E olha, uma mulher de 43 anos morreu hoje cedo, depois que a moto em que ela estava foi atingida por um carro na Avenida dos Estados, em Aracatuba. O Guilherme Leal esteve por lá, agora na redação do SBT Interior.com tem todos os detalhes pra gente. Bom dia, Guilherme. Bom dia, Casa Grande. Bom dia a todos. Olha, um acidente bastante grave e que chamou a atenção, claro, de quem passava ali pela Avenida dos Estados, no cruzamento com a rua Rio de Janeiro, que é a região central aqui de Aracatuba. De acordo com testemunhas que estavam ali, a mulher que dirigia um carro preto teria tentado atravessar a Avenida e acabou atingindo essa motocicleta que era pilotada por um homem de 36 anos e tinha na garupa uma mulher de 43 anos. Eles eram mãe e filho. A mulher, então, a motorista do ônibus contou também pra gente, perdão, a motorista do carro contou pra gente que não teria visto um motociclista e que ele estaria em alta velocidade. O impacto foi bastante forte. Com a força do impacto, a mulher que estava na garupa da moto foi arremessada, acabou ficando muito próximo da guia e então ela foi a que se feriu mais gravemente nesse acidente. Ela foi levada pra Santa Casa aqui de Aracatuba, sofreu uma parada cardiorrespiratória e, infelizmente, não resistiu. O filho dela também foi levado pra Santa Casa e o estado de saúde dele é considerado estável. Já a motorista do carro não sofreu nenhum ferimento, mas ficou bastante abalada, claro. Esse acidente aconteceu hoje de manhã, por volta das 7 horas da manhã e, aproximadamente 15 minutos após esse acidente, uma outra ocorrência também foi registrada na mesma rua. Os moradores reclamaram bastante pra gente que aquela região precisa receber uma lombada ou, então, um radar. Nós procuramos, então, a Prefeitura de Aracatuba, que informou por meio de nota que aquela região está sinalizada, ali a área da Avenida dos Estados, com a Rio de Janeiro, e que vai enviar técnicos da Secretaria Municipal de Mobilidade Urbana pra avaliar, sim, se aquela região vai ou não receber um radar ou uma lombada pra que amenize, né, ali as ocorrências envolvendo o trânsito daquela área. Nós temos no nosso portal, o sbtinterior.com, imagens desse acidente. Então, quem quiser também ter ali mais detalhes visuais, é só acessar sbtinterior.com. Volto com você, Casagrande. Tá certo, Guilherme. Obrigado pelas informações. Obrigado por assistir.